E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos lá para mais um episódio da série do Nada para o Mundo, nosso time está dessa forma. O próximo que nós vamos trocar é o Amine e o nosso time está muito cansado. Se vocês olharem aqui, nós temos 87, 85, 87, 89, 94, 86, 84... E vamos lá, de qualquer forma, vamos tentar encontrar um oponente aí e torcer para que ele não jogue na correria e não seja muito difícil. Já encontramos Fúria FC. Um uniforme meio estranho, mas vamos lá, deve ser o uniforme do Barça. Ele tem 82 de classificação, ele... nossa, malandro, sem zoeira, fodeu, véi. Ele vem com Rosinha Cavani ali, Lacazette, Aubameyang, Ressé Rodrigues, James Rodrigues, Matuidi Rodrigues, Todo Mundo Rodrigues... Aí, fodeu. Mas vamos lá. Nós já passamos, já estamos em outra divisão, a gente só tem que lutar pelo título. Ah, é só bater. Ô, louco! Aí é pênalti. Aí está lá, um pênaltizinho para a gente. Muito passe, muita posse de bola até agora, o cara só pegou uma vez na bola. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue marcar esse gol, porque o goleiro dele também é top. Vamos lá, Brian, Brian contra Rufiê, bate mal, mas está lá dentro, moleque. Que golaço! No ângulo, Brian, 1x0. Amine. Vamos, Amine. Isso, meu querido. Só bate... Saiu! Meu Deus do céu, Brian. Bengtsson vai bater daí. Meu Deus! Bengtsson, nosso monstro da falta. Ele vai tocar no meio. Boa interceptação, moleque. Ó o James Rodrigues, ó o James Rodrigues, velho. Não era, era o Lacazette, malandro. Falou James Rodrigues ali. Ah, não tem jeito. Colocou na frente, não tem quem tire a bola. Linda! Amine! Meu Deus do céu. Que isso, velho. É só tocar lá em cima. Aí é a caixa. Aí é a caixa, moleque. Nossa. Ele está falando alguma coisa, eu não consigo ouvir. Às vezes eu paro de falar para conseguir ouvir o que ele está falando, mas não deu. De qualquer forma, ele saiu bem errado ali. Não sei o que aconteceu. E o Parker não perdoa, meu filho. Está lá a mini para a Brian, de Brian para a Parker e caixa. Hum, é aí que tal. Entrou de bola e feinte na trave, cara. Aí é a caixa. Ah, e eu não soltei o botão. Está valendo, está valendo. Eu acabei não soltando o botão de drible. Ele fez essa graça. Era para bater de colocadinha lá no canto. Com certeza o homem do jogo de novo foi Sean Parker. Exatamente, Parker com 9.1. Brian com 8.4. Seguido do Lacazette 7.5 do time do cara. Tivemos 83% na precisão de passe. 66% na finalização. 6 finalizações corretas contra 4. 6 finalizações contra 4 corretas. 5 do cara, 2 corretas. E vencemos o título. É disso que eu precisava. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, meu filho. Preciso ganhar uma graninha. 5 mil vai ajudar bastante a gente nas novas contratações aí. E como prometido, a Mini está saindo do nosso clube. A Mini tem 14 partidas disputadas, 6 gols marcados e 5 assistências. Para entrar, Mali. Vamos dar uma olhadinha no Mali. E o Nuz Mali, ele é alemão. Ele joga no... FSV Mans 05. Olha, eu não conhecia esse time bacana. Ele tem 3 estrelas de perna ruim de finta. Comprei por 350, era o mais baratinho do mercado. Ainda não jogou, não tem nenhuma partida. Ele tem dedicação média para ataque e baixa para defesa. Isso é muito bom, assim ele fica mais lá no ataque para a gente. Mesmo sem querer muito, pessoal, tive que colocar um contrato aqui no Hanloth, nosso lateral direito. Porque senão nenhum ia conseguir jogar, porque ele estava sem contrato. Nós estamos iniciando a sexta divisão. É uma divisão bem mais difícil. Quanto mais a gente sobe, mais fica tenso. E com o time de prata, vai começar a ficar osso. Talvez a gente tenha que mudar a formação, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue da forma que está aí. Encontramos Hugo Domiciano. Ele vem no 4-3-3. Tomara que a gente não tenha problema no 4-3-3. Mas com certeza é time de ouro. Exatamente. Ele... Nossa Senhora. Você acha que ele gosta de correr ou não? Com o Royza Bameyang, Blastikovski, Coutinho de Maria Ramírez, Cocheoni, Walker, Felipe Luiz. É, galera. Não vai ser fácil, não. Talvez a gente estreie com uma derrota. Não sei. E chovendo ainda. Linda, moleque. É só trazer e bater. Ai, meu pai do céu. Não erra um gol assim, velho. Vamos lá, Mali. Mostra o que você sabe fazer. Joga na cabeça. Não erra um gol assim, velho. Não erra, Parker. O que aconteceu? Bateu no meu jogador. Mal demais. A chuva dificulta. Mas não foi a única culpada, não. Lanzo bateu. E também foi da caixinha. Gol! Mali. Brian. Kirsch. Ele tem espaço, hein? Saiu um pouco usado. Olha o gol! 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 Bom, como fica passando o pessoal aqui. Teve uma hora que eu precisei, infelizmente, cortar o áudio. E é possível que isso aconteça mais vezes neste episódio. Então, vamos lá. O Brinha perdeu um gol na cara. Na caraça mesmo, assim. Mas essa ele não perde. Ai, Parker do céu, Parker. O que você faz isso comigo, velho? Finalizou. Fim de jogo. Que isso, cara? Que joguinho safado. E o Thiago Leifert manda uma falando que foi zebra, rapaz. Gruezo foi o melhor do jogo. Com 8.4, seguido de Koshelny. Show de bola. Rock na veia. Demos 12 chutes. E o cara deu dois. Sensacional. Vamos ver se a gente consegue deixar o lance do Brian. Ah, mas só tem aqui. Tirou o goleiro. Tava livre. Chutou na trave, cara. Impressionante. Isso realmente é impressionante. De qualquer forma, com erro ou sem erro, nós conseguimos a vitória. Primeiro jogo, primeira vitória. E logo vamos trocar o nosso lateral direito. É claro que eu já comprei um lateral direito. Sabia que nós iríamos ganhar esta daí. Então, vamos dar uma olhadinha nele antes. 16 jogos, nem um gol, nem uma assistência. Tudo bem. Não precisa da assistência nenhuma mesmo. A gente vem aqui e coloca Sakai. Hiroki Sakai. Ele é de 90. Olha só. Um pouquinho mais velho que eu só. Ele tem média, média defesa para ataque. Ele é perna direita, perna melhor dele. Com 4 estrelas de perna ruim, 2 de finta. Ele custou 600 coins e não teve nenhum jogo ainda. Ele é japonês e joga no Hanover 96. Pessoal, então, fechamos o nosso time todo de prata. Com exceção aqui do Brian, que é prata raro e errou um gol na cara nesse último jogo. Bom, eu vou ficando por aqui, porque estou com alguns problemas de gravação, né? Tem muita gente passando. Tem muita coisa acontecendo aqui em volta. Aqui vai ficar muito barulho para vocês e eu tenho que acabar cortando o áudio. Então, logo mais a gente volta com outro episódio já dessa série mesmo. E vamos ver se a gente consegue ganhar o título da divisão 6 com esse time de prata, né? Não pretendo colocar outro aqui no lugar do Brian de ouro, mas sim corrigir algumas posições. Como goleiro de prata raro, talvez um meio campo ou um volante de prata raro e assim vai. Vamos lá ver o que a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí ter que cortar o áudio novamente. Falou, valeu, é nóis, fui!